Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre esse esmalte maravilhoso da Ana Hickman, que fez um sucesso danado lá no Instagram. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e dar um joinha caso tenha gostado do vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. O esmalte é o Coffee Shop, ele tem 9ml, tá? Faz mais ou menos um ano que eu comprei esse esmalte, sim, só usei ele agora. Por quê? Porque a gente tem bastante esmalte, não é mesmo? Ih, gente, ele fica lindo, mas lindo de morrer. Ó, ele é um nude rosado e acinzentado ao mesmo tempo, então ele fica aquele nude chique, porque se não for para ser chique, a gente também não quer, não é mesmo? Então, ele não tem pincel flat, tá? É bem redondinho, tem bastante cerda, e eu não senti dificuldade para esmaltar, não. Ó, tá dando para ver? Ele é bem redondinho, bastante cerda e duas camadas, cobriu direitinho, não demorou para secar, não rachou, não ficou ressecado, faz um tempinho já que eu estou com ele. Passei ele no sábado, hoje já é terça-feira e tá assim bonitão, ó. Eu finalizei ele com extra brilho, tá? E eu vou começar a mostrar para vocês o esmalte com e sem extra brilho, para ver que tem, às vezes, apresenta uma diferencinha, não na cor, mas na cobertura, que tem esmalte que não é tão brilhoso, tem esmalte que é mais semibrilho. Esse daqui já é brilhoso por natureza, mas eu gosto de passar o extra brilho pela durabilidade, acho que dura bem mais, acho não, tenho certeza, tá? Bom, os esmaltes da Ana Rickman, eu sei que são bem baratinhos, quando eu comprei e paguei dois e pouco, e quando eu vejo também nas, eu ia falar papelaria, quando eu vejo nas perfumarias, eu vejo que é dois e pouco também, não chega a três reais, nunca achei um por três reais, tá bom? E a qualidade é muito boa, eu sempre gostei bastante. Então, o vídeo de hoje é esse, quem quiser ver mais foto, vai lá no Instagram, porque esse esmalte, gente, ele merece demais que você tenha ele, minha amiga, porque ele é muito lindo, tá? Por hoje é só, um beijo e tchau!